Carrões do tráfico de droga, lavagem de dinheiro do crime organizado, Sandra Redivo, olho na tela, olho na cada carrão. E a Sandra reclamando que o carro é baixo, é alto, ou que o carro a cor não é muito legal e daí por diante. Vamos ver a Sandra Redivo aqui na tela da Band. Todos estes carros foram apreendidos em uma única loja em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Veículos à venda, mas segundo a polícia, para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Durante 15 dias monitoramos 4 telefones de todos os nossos alvos e constatamos que as pessoas pegavam o dinheiro do tráfico, transformavam em veículo e colocavam nessa loja para revenda. Então a partir dessas informações pedimos busca de apreensões tanto em Mogi quanto em São Paulo. A polícia apreendeu ao todo 12 carros com valores entre 600 mil e 1 milhão e 200 mil reais. Carros caríssimos e que estavam à venda em uma loja distante da capital paulista, para não levantar suspeitas. Da Tena, os donos da loja disseram para a polícia que não estão envolvidos com tráfico de drogas nem com lavagem de dinheiro. Eles também disseram que todos esses carros são consignados, mas agora vão ter que provar. A loja continua aberta, com os carros que tiveram origem comprovada. Estes 12, ainda sem comprovação de origem, devem ficar apreendidos, mas as investigações continuam. A partir de agora, está sendo analisado e com os veículos apreendidos a gente consegue identificar outras pessoas com poder muito mais alto no tráfico.